e agora é a carne na lata pois vai explicar para nós como que é o processo a mãe fez o queijo a mãe fez o queijo todo dia já carregou agora é aqui a garra de pinheiro colocou uns práticos aí para dar o início agora vai o bachão você pode estar de feira o bachão a feira toda com a boina o bachão você pode estar de feira quantos dias de feira você tirou quantos dias de feira não tem renda não tem quantidade vai tirando eu estou querendo trabalhar sabe mas não está tendo serviço não sabe o que acontece eu pego eu vou ler a ferramenta linchada roçadeira mas ué aqui está cheio de jeito para mim será que é de ar santo que é aí você falou não pera aí hoje não é dia de trabalhar então deixa eu ver como é que eu acho que se for de ar santo eu nem vou né a hora que acabar as férias dele acaba então aí você não tem vida não tem problema não mesmo hoje é o último dia né então amanhã pode se arrumar o almoço a partir de amanhã volta a vida no almoço tchau inclusive para mim se o tchau não tiver a toa eu vou falar para você eu vou querer um emprego desse aí tá de férias né o tempo todo aposentado aposentado assim mesmo né é mas a verdade é essa né sutiã já trabalhou muito se parar um pouco tem o governo da mãozinha pra gente já trabalhou demais na vida agora tem que descansar e agora é a vez de se ajudar né com chuva eu não vou na roça com sol também não vou com chuva faz frio com sol faz calor ou seja eu vou ficar aqui mesmo entendeu entendi esse é o ditado bom né é ditado é ditado é ditado da roça que o caboclo gosta né com o antigo né ah legal né já cai meio e meia de lenha isso aí que é o braço forte é esse é o braço forte agora a lenha não vai ser problema a lenha não já foi cortar já passou já rachou já trouxe ela sequinha aqui ó você vê que é o nosso bastinho da fazenda aqui agora é a gordura não pô pra não queimar aqui ó a liana tá trazendo a carne ah a carne tá aqui chegando aqui aí tá vamos ver ela põe a gordura esse aí foi feito ontem não tá temperado passou no tempero mas que tipo de tempero vocês colocam a liana só o alho e o vinagre só o alho e o vinagre só o alho e o vinagre quem gosta de pimenta pode pôr só que aqui não pode comer então o tempero não é só o alho e o sal macetado ali na hora macetado a mão ali e o vinagre pra derreter o sal faz tempero na hora e qual parte do porco vocês usam pra preparar pra deixar aí pra é o que desmancha das pernas das mãos vai juntando tudo logo ah vocês vão juntando pedacinho é que a gente põe a costela e posta junto ó ah a costela também vai na carne limpa é o nosso modo de fazer aqui vai junto ó pra gente postar você sabe que tem uma que é com osso outra sem osso é aquela que eu cozinho hoje de noite ali que nem comimos ali aquela é com osso aquela é com osso só que aquela ele não cozinha aqui não que seca muito eu taca ela na pressão ali já cozinha e come primeiro entendi agora essa aqui é que vai guardar essa pra guardar na gordura é essa então não pode ser com osso não pra fazer isso né você pode cozinhar e guardar mas é uma carne que você tem que comer logo a de osso é uma carne que perde mais fácil ah agora essa daqui não essa daqui essa daqui vai dourar a mesa daí essa daqui eu tenho um padrinho de estou muito deixando reparte acho que não não é? pode ir? vai pode ir? pode ir? vai pode ir tem um padrinho de casamento que fala que pra ficar boa que ela tem que ficar na gordura uns 3 meses ah você fala antes de comer é mas nem nem espécie não não come 3 meses já comeu né vai 3 meses um dia a madrinha falou antes de ir pra escola no anjo da escola a madrinha falou assim ah o Nelson fez uma carne de lata ele falou pra mim que antes de 3 meses não é pra mim pôr a mão na carne que é pra curtir 3 meses ela falou eu vou esperar isso tudo não? isso tá doido? 3 meses tá na metade já da lata não só tem que esperar curtir pra a carne ficar boa ah então tem isso ah não esperar tem que esperar muito não dá tempo não né a vontade é grande a mais velha mesma ele é padrinho nosso ele mexe com carne de tudo quanto jeito ele mata a criação ele faz churrasco é um cozinheiro também entende também do oh é um Ricardo é um cozinheiro de mão chique é esse dia eu falei pra ele assistir vamos ver se ele assistiu você vê aí fica aí o convite é ué uma hora o Ricardo parece ser lá pra qual que é o nome dele você falou né é padrinho Nelson Nelson Delfino fica aí então já o o convite então ele falou que ele não tinha visto ainda agora foi outro dia que eu comentei com ele lá da casa da mãe aí ele falou lá eu vou pesquisar lá eu vou ver é se ele tiver vendo é assim se ele viu o vídeo lá já fica aí a dica aceita nós chama nós aí ele é um cozinheiro de bom né de mão cheia campeão mas aí nesse caso tem que secar que hora que você vai ver que tá pronto que tá bom mesmo pra tirar é que ela é amarela faz uma nata beirando apura vira tudo em gordura ah é tem que secar a água tudo tudo é tem que secar a água né não estraga né a água se ficar a água aí estraga ela bolora ela dá gosto isso é o x da questão né é a hora de furar que você fica será que tá bom será que não pode ter água não luz que te testa assim pega um pouquinho e pega no fogo isso aí é isso que eu ia falar senhora faz isso também joga no fogo joga no fogo aí se fazer o barulho é porque tem água tem água é tem que ir aprendendo tem que ir lá de trás que de primeira a gente matava tinha que a minha mãe tá junta minha mãe foi embora foi pra borda aí você aprendeu com a mãe aí a gente foi aprendendo agora mas tendo um pra fazer pra gente a gente quer é se tiver um pra deixar prontinho e falar assim olha pelo menos esse perigo eu não corro na hora de dar o ponto você fala de tirar é achar que agora deu é tem que ficar e não pode pôr muito fogo ah não se você colocar muito fogo ela frita e não cozinha por dentro ah e não cozinha tá certo tem que ser bem devagar tem que fazer cozinhar devagar pra não tirar toda a água e cozinhar né se você pôr muito fogo ela vai ficar tudo por dentro aí estraga é então é uma coisa bem demorada como ela não toma muita pressa então mas é que vai umas duas horas então isso deixa pra lá vai vai vem do jacar né cobrei o aluguel do homem cobrei do jacar do homem cobrei do jacar do homem ele não acertou meu pasto ali ue aí tem que cobrar ue Aí entrou um jacá no pagamento. Esse vai aparecer agora. Entrou aqui. Esse é o SAR? Fartou, né? Ah, está completando então. Posso cortar um pouco daqui? Deixar ela no tempero. Às vezes a gente fica com medo de pôr muito, né? Então é mais fácil... Ah, se temperar aí, né? É, completar no caio. Agora ela dá uma fervura, você troca. Aí começou a ferver, tem que controlar o fogo. É. Já passou para a gente. Ah, tá. Ele tem uma balança grande, porque ele pesa, né? Aí pesa a carne e pesa o sal. Você está fazendo o peso? Sim. Tá bom. É. Chegava no final, ela já tinha desfiado a carne. Não, então não pode mexer. Tem que pôr no fogo, mantém. Não pode pôr muito. Não pode deixar muito pouco. É. Uhum. Vai fazer a prova? Vai. O que vai ver? Ah, para ver se não... O sal, né? É. Ah, o sal, hein? A gente não precisa mais. Eu acho que não precisa. Está saindo já do osso? É, quando ele tem uns, já está, ó. Quando começa a sair... É, começa assim. Mas ainda falta bem. É, ainda está... Tem que cozinhar lá. Ela chega a afastar tudo isso aqui. Olha, se tiver quase saindo o salzinho do osso, aí já está... É. Bem cozido. É. É muito, galera. Tem que ser, né? É. Tem jeito. Não pode apavorar. Para essa aí não dá certo. Até o fogo tem que, ó... É, tem que ser só para cozinhar. É, tem que ser só para cozinhar. Aí na hora de fritar, aí... Não ficou fogo. Não pode fritar. Aí tem que diminuir o fogo. Não, aliás. Já está fritando, né? Ah, tá mesmo... Aumentou muito. É, isso mesmo. Hum? Abafou. Ante o arrelhador, equipado aí com uma mucutinha. O que é isso aqui, ferramenta? Foi. Vai ser melhor um carreiro para a gente Leva um sal, umas coisas. Salda. Fica empenhorado, já está miserinho já. Já arrelha é mais gostoso, é mais fácil você descer e montar, né? Andar em pila é ruim. Ah, mas aí também não é de descer o ladeirão. O ladeirão aí você cai, né? Fica mais fácil. Vai o bacheiro, depois o arrelho. Depois o arrelho. Tem que ficar muito velho. Tem que tirar o cabelo da testa. Cabelo da testa. Cuidado, viu? Vai demora. Faz tempo? Calma. Faz tempo que tem ele? Faz tempo. Ah, já vai fazer uns... De oito anos para mais. Ah, é? Eu vou cortar a orelha aqui. Cortar a orelha. O anel só é a régua dele. Estão aqui uns 20 anos? Tenho uns 20. Se ficar tanto tempo com um animal, depois... Meu pai tinha um... Ele morreu aqui no terreiro. Ele deixou ele ficar velho. Mas ele era um coitado também. Então, é costume demais. Depois que perde, sente muita falta. Tem gente que pega um animal. Depois que fica mais velho, pega e dá para outro. Muita gente cata cavalo velho. Sei lá o que que faz. Ah, mas é ajuda de ação. Mas você culpa ele a vida inteira. Faz o serviço. Aí chega na hora do fim da vida, você pega para dar para outro. Fazer sabe lá o que. Tá certo. Assim, deixa no lugarzinho nenhum. Se for morrer tem que morrer no pasto, né? Morre no pasto ainda. Tratar bem até quando estiver vivo. Agora quando é novo, a pessoa faz umas brigandes, tudo bem. Mas depois que a culpa é bastante. Ah, agora esse aqui eu não morro mais nada, né? Eu vou dispor dele. Ah, não. Deixa quietinho aqui, né? Hora de descansar, né? Aposentar. Agora pega e dá para... Sei lá se leva para matar ou fazer o quê. Já sabe. Esse aqui vai morrer no terreiro aqui. Esse aqui vai ficar aqui na história. Porque quer ficar mais velhinho, se não tiver ocupação, vou levar e pôr lá na vagem, e deixar ele pastar lá quietinho. Fica tranquilo, sei lá. Mas o mais está aqui. Ainda está firme e forte ainda, né? Então dá para dar um passeio. Dá para dar um passeio. Não, não. Não vai não? Pãozinho. Para aqui. Então, qual que é o teste aí do dono Sebastião? Já está bom? Já está. Agora é só gordura que tem. E o teste? Vai jogar no fogo? Já fez, ó. Fez a nata. Aí, ó. Não tem barulho. Não tem barulho, então... Agora vai... Descer. Descer para me tirar. Eu não desocupei. É vazio ainda. Se não passa, né? É. Vamos lá. Não tem barulho, né? É o que está aqui, né? É ou não? É bom. Esse caneta é um pedaço de doce, não é? Doce. Beleza. Pega um canelo, olha. O canelo está virando o cabo também? Sim, é. Dá aquela colher para mim. E aí, ó, a gordura fazer o arroz, para esfogar o feijão. E para proteger, conservar a carne. E proteger ela. De acordo com que você vai esquentando ela, você vai tirando... Vai usando ela. Você vai usando a gordura. Aí as limpas vão ficando. Eu falei para você que a gente foi esquentando e usando ela, o sabor dela é gostoso. Ela não pode ficar sem a carne. Ela ficou sem a carne, a carne acabou, aí ela já dá um gosto mais forte. Mas enquanto a carne está nela... Pode ir usando. É você aproveitar. Fazer uma comida do dia a dia, hein? Tem que comer no óleo, ninguém merece, né? Não vai estar louco, hein? Pensa bem. Aqui está o sezinho. Pode ficar bem lindo. Pelo menos aqui, não. Eu uso óleo aqui para a salada, fazer o bolo, uma coisa que vai, né? Mas para a comida, Xé, nem pensar. Nem pensar, né? Ficou só a borrinha aí no fundo. Só o bagacinho. E aqui pode ficar seis meses, um ano, o que for. De acordo com o quê? Que nem comer, tiver visita para comer. Nem tem outro para matar, não é? É, ainda mais isso. Agora você faz o quê? Oi? O que sobra lá no panela? É. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Dá um prato lá, Raquel. Faz, por favor. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Isso aí é tudo de bom. O tempo não é muito. A Maria do porco, ela gosta mais disso aqui. Então eu faço mais por causa dela. Tá. E ela não come a carne dela? Ela não come a carne dela. Ela só come em bife. A tua filha, né? É. Isso aqui ela come. Espeta ela também, né? Isso aí deve ser bom demais. Ficou quietinho. Não é todas as vezes que eu faço, não. Vê que ela arranha. aí nem faz umas duas pra ela quando você mata o porco, então não é direto não, às vezes, quando é de eu fazer mas porque você não come? é, porque tem tempo só nós, mexe só agora dessa vez, eu tive mais ajudante pra mexer com o porco, né ah, porque tem que ter das outras vezes, é só eu a mãe, o Donato, então o Donato no outro dia sai pra trabalhar, ajuda só no dia de picar aí no outro dia só eu e a mãe, nem gasto o dia nem sai aí fica esgotado, né nem sai frouxo e demora, isso aqui demora pra encher porque nós enche assim, manual igual antigamente não tem maquinário, não tem nada não é maquinário, é na mão tiver que moer, é no moedor moe na mão, máquina de mão também só maceta não moe, maceta mas fica bom, hein primeiro, não sei se a Leandro já viu falar a Márcia lá fala que a mãe dela picava no facão é, a Tia Márcia falou que picava no facão fazendo como assim, no facão? conhecida da mesa ali, repicava só repicar na vaca com o facão arriba de uma madeira pra encher não tinha maca, não tinha na tosa a gente tinha que pôr lá tão simples ah, hoje o que vocês fazem naquela maca eles faziam no facão no facão e ela disse que a mãe dela amanecia quando matava o porco porque era só ela, a mãe dela era menino disse que a mãe dela ainda fazia aquela luz de querosene tá numeado tá numeado ah, é, numeado tinha energia elétrica tinha que fazer pra pra pendurar ela na fumaça pra não azedar pra ela enxugar a carne você pendurando ela na fumaça no tempo antigo ela fica, tipo, defumada e ela não estragava ah, porque é falo mesmo que defumar é conserva, né a minha mãe foi cá, foi cá passava a noite picando ali batendo com o facão ali em cima da da mesa pra repicar nem essa aqui manual volta e tem aqui com a seta um pouquinho pra ela não tinha o de volta tinha que comprar um falou, falou, falou aí, como é que você usa se ir pra, com o guia quando ela põe de um lado põe de outro senão você vai apertando muito aí ela estoura, né aí vai afinando dessa vez já deu umas tripinhas bonitas tem vezes que dá muito grossa aí não dá linguiça bonita a linguiça com as tripas tem que ser bem fininha a jaz do chouriço já tem que ser mais grossa e não aquelas grossonas também cheias de ruga porque lá o chouriço fica feio mas essa você põe com pimenta ou não? não, aqui eu não põe pimenta não essa é opcional pode mais se quiser pode pimenta porque aqui o pai gosta um pouquinho mas o Donato não pode comer pimenta então é só alho e aqui é só alho e sal e não acerta ela na máquina nem morre e pronto, já saiu uma linguiça do primeiro tem dia eu com a mãe diz que nem mata porco nós estamos com 1500 vazias para lavar não tem para fazer nem falar para outros se isso aqui é serviço que a gente tem o que fazer tem que sentar ele que está sentado nem para ajeitei eu também casei com o Donato nem fazendo e brinca e faz isso aqui é o serviço que a gente tem o que fazer como se não tivesse mesmo fica aí empurrando a cara parece que vai matar o tempo aí depois você põe lá na panela frita, come acabou tudo aí já foi o serviço, bora olha, diferente mas isso aqui tudo é servido, isso é antigo então, mas você não põe para defumar não, né? não, não põe é geladeira mas põe na geladeira mas dá uma é, de mils pediu para mim põe uma e eu puse para ele ah, mas é sacrificou você tem que pôr só de dia acender o fogo deixar aceso durante o dia inteiro às vezes eu tenho que sair eu tenho que tirar é, vigiar o gato quer dizer que está aqui gato aqui você viu que tem bastante não, meia dúzia já deve ter no mínimo é disso aí para mais já tem algumas aí você vê é o largo pendurado ali aí o gato não é acreditado você já viu falar no acreditado que o tempo dos antigos fala que cachorro mordia de cobre tinha medo de linguiça ah, eu, claro conheço demais o ditado aí agora hoje ele tem medo mas não, eles comem mesmo, né? é, é um ditado que ainda vale para muita coisa, né? vai abusando os antigos falaram cachorro mordia de cobre tem medo de linguiça fica esperto né, piloto? não é teu caso, né? e aí, companheiro, como é que foi o como é que foi a lida? ah, hoje deve curar o tô indo ainda curar? curar, deu bicho bicheira? deu bicho no indício do Zerrinho, né? mas tem vaca, pariu, não é? tem teve mesmo? teve pariu agora semana passada ah aí ele não curou hoje, cheguei tarde com bichinho aí peguei o remelo e curei e o cavalão tá suado tá suado agora eu vou dar um banho dá um banho, um trato e curou e chega ah, depois ele vai puxar capinha só que não, né? vai ter que puxar capinha ainda mas é pertinho ua, esse banho é uma parte melhor, né? aí uai, essa é nova acho que só um pouco faz isso, ô Donato merece, né? merece aí depois fica muito muito divertido e é bom pra refrescar também, né? refresca calor isso aqui vai juntando sujeira aqui, ó tem que tomar banho também, né? aí você leva a gente lá pra trás porque não fazia a ladela, né? uai, lógico pronto vai isso aí mesmo já melhorou esse dia tá muito feio tá muito frato a outra vez engordou ah, ele tava mais magro? ah, tava tá judiado esse dia o pasto tá muito ruim ah, mas agora o pasto bom a gente nem tava tratando mas não tava obedecendo, não a mulher agora já tá gordinha já tá mais vizinho a mulher vai pro ai, seu pasto vai lá, campeão vai comer o milho aqui, ó é aqui mesmo aqui mesmo que vai é tudo aonde o pedaquinho é com o milho é, que bom, hein? ai, ele vai no milho é tudo a namericela ó Obrigado.